Hey, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal, no episódio anterior, bom, muita coisa aconteceu, vocês viram, mas mesmo com o Randel que a própria Futaba deu, eu vou explicar de novo, de uma forma super resumida pra quem não pegou alguma coisa, basicamente, a Sae entrou, ou melhor, saiu da sala de interrogatório com o celular do Joker, enquanto a Cat estava passando por lá também. A Futaba foi capaz de detectar isso com o GPS que estava instalado em ambos os telefones, e ativou o metanave para fazer o Aket entrar no metaverse, o Aket então matou o Joker cognitivo, achando que tinha matado o real, e, bom, essa é a história, nós agora somos o fantasma que tem que fingir de morto para poder fazer o nosso plano de invadir o Palace do Shido, entrar em ação. Temos agora como inimigos, Goro e Aket, mas sai o Shishiro, e não podemos deixar barato pra eles. Por hora, vamos só dormir e esperar pelo melhor amanhã. Eu acho que ele não irá para a escola por um tempo. Não se preocupe, isso será um brilho comparado com o que nós tivemos que enfrentar até agora. E nós vamos ter todo o tempo para chegarmos com os planos juntos. Para ser honesto, Ana realmente importa o que acontece com o Shido, de uma forma ou de outra, mas quando eu considero o fato de que ele é o seu inimigo, eu naturalmente acho que ele é meu inimigo também. Eu vou ficar com você até o final. Então, nós devemos dormir. Você sabe, algo que Futaba disse antes, quando você estava em um palo de um palo, ela pegou uma leitura de alguém que veio para o seu rescate. Foi isso? Então, foi a Yoshizawa. Então, nós devemos deixar ela saber que você está segura agora. E eu vou até você dar uma mão com isso. E aí Eu deixo! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é mais importante, tem apenas uma aura sobre ele, como ele pode fixar quaisquer problemas que nós temos. Honestamente, não importa para mim quem faz isso. Eu só quero ver a nossa sociedade de volta. Especialmente depois que os fãs de fãs eram nada mais do que os fãs no final. Eu vou te mostrar. Eu soube que você foi pra casa, então. Eu quis anunciar isso durante a aula hoje. Você está bem? Ah, sim. Estou, Kawakami. Que surpresa você me ligar aqui. Ah, você está vivo. O noticiário estava dizendo que você tinha cometido suicídio. Me ligue quando você quiser, tá legal? Eu sou tão confusa. Mas, desde que você esteja vivo, não se preocupe com a escola. Apenas cuide de você mesmo. Valeu, Kawakami. Muito bom ter você ao meu lado. Pelo menos você não me cobra pelos seus serviços. Diferente de um certo alguém. Ah, é verdade que o líder de Fatal Safety morreu? Como que a polícia pode ter deixado ele cometer suicídio na jaula, na jaula, na cadeia? Quietos, vocês estão em aula. Já chega, o horário do intervalo já acabou também, é um tempo. Eu juro, vocês são como macacos em um zoológico. Hã? Ah, sim. Eu fui informado pela família do Tarnard que ele estará ausentando-se das aulas por um tempo. Céus. O que as pessoas pensam da escola, afinal? Está quase na hora. Ah, meu Deus. Não posso nem apreciar o café da manhã do Sojo. Ei. Não é verdade, não é? Por favor, me diga que você está bem. É. De todos tinha que ser o Mishima me atrapalhando. Eu também, cara. Ah, graças a Deus, você está legal. A notícia do suicídio está em todos os lugares pelo noticiário. E a senhorita Kawakami disse que você voltou para a sua casa, para a sua cidade natal. Quer dizer, eu estava necessariamente preocupado em falar com você. Até o Sakamoto estava tentando desviar as minhas perguntas quando eu falava com ele. Mas não se preocupe. Eu não irei contar para ninguém. Não é como se eu não tivesse amigos para isso, é porque eu quero fingir que eu sou leal mesmo. Falando nisso, ofensar está uma bagunça até agora. É, eu não duvido. Mas eu vou manter você informado e continuar apoiando pelas sombras. Boa sorte! Ei. Você não precisa se preocupar desde que esteja aqui. Mas... A gente não vai fazer nada que chame a atenção. Hoje é um dia livre, então... Come o quanto o curry quiser. Pode levar o tempo que quiser também. Não é como se algum cliente fosse aparecer aqui hoje. Ok. Vamos tentar pensar em uma palavra-chave... Assim que o curry do chefe te der energias. Vou te falar, Mona, ele já está me dando só de olhar. Energias para querer comer mais. Meu Deus, eu não tenho um seguro de paz mesmo. Ah, sobre plano. Vocês já pensaram em uma palavra-chave para o palácio do Cheatle? Eu tentei um montão de coisas, mas sem sorte ainda. Eu estou achando difícil de entender o pensamento que se passa na cabeça de um cérebro criminoso como o dele. Sabe, eu estive pensando... Se ele estiver mesmo por trás de todas essas paradas mentais... Isso não significa que todos os acidentes estranhos que têm acontecido nos últimos anos também são culpa dele? Tipo... Aquele acidente no metrô lá em abril. Agora que você disse... Aquele acidente fez com que o ministro do transporte perdesse o seu cargo. Espera aí... Está dizendo que... O Cheatle causou aquele acidente? Mas é que ele é um metrô. Ele sequer se preocupa com a vida inocente das pessoas. Eu duvido muito se... Ele já fez tudo o que ele fez e... Esse homem parece realmente inacreditável. Supostamente... Ainda tem um montão de vítimas daquele acidente que estão em hospitais até hoje. Masaio Shishiro... Quantas vidas inocentes ele já tirou nos últimos anos. Como sequer vamos entender o que se passa numa mente de um homem tão terrível como ele? Hein... Não seria mais rápido se só fôssemos até lá e ficássemos tentando um monte de porcaria aleatória em frente ao troço? Vamos tentar isso! Se for para irmos... Eu gostaria que o Jack se juntasse a nós, mas... Ahn... Vai ficar tudo bem se ele for. Alguém não vai acabar vendo ele. A gente deve estar bem. Descobrir a palavra-chave lá na hora vai ser bem fácil. Além do mais... Eu posso despistar qualquer um com a minha velocidade supersônica. Tá legal? Vamos Jack. Junte-se a nós. Mas lembre-se... Estamos indo numa missão para não sermos vistos. Tá legal! Vamos nos encontrar em frente ao prédio da dieta e... Forçar o palco daquele bastardo a se abrir! Vamos ir para o bairro de dieta. Deixem certeza que você não se descobriu, ok? Mas... Você vai sair? Você tem que me enxergar. Você percebe que você está terminando se você estiver caindo, certo? Ahn... Ahn... Desde que é o maior lugar do país? Condições não foram encontradas. O que é uma mansão? Desde que ele vai subjugá-los como ministro do Primeiro... Talvez uma escola? O que é uma arena? Como o Colosseum? O Palácio Imperiale? Condições não foram encontradas. Não é bom. Eu pensei que nós conseguimos entrar agora. Talvez não devemos chamar você aqui. Ei, você acha que ele guarda o seu palácio com uma barreira? Shiro roubou a pesquisa de pesquisa cognitiva, certo? Talvez ele tenha escrito algo específico. É isso mesmo possível? Quem sabe? Eu não tenho ideia. Não havia nada assim nas notas que eu vi. De qualquer forma... Que tipo de pessoa é Shiro? Eu não consigo achar ele. Eu fiz algumas pesquisas sobre ele ontem na noite, mas eu não consegui perceber o tipo de homem que ele é. Esse homem aqui provavelmente é um legislador, certo? Eu vou tentar perguntar ele. Desculpe, eu sou um membro do clube do jornal da minha escola. Posso falar com você por um momento? Claro. Que tipo de pessoa é o representante Shiro? O que você acha sobre a dieta nacional? Seu estratégia é dedicação do país. Isso é como ele stitchou a confiança de todos os ternytos. Ele é um homem admirable de action, com uma decisão mà em primeiro-class. determinação. Eu diria que ele é um político model. Eu acredito que ele vai ajudar a criar um futuro maravilhoso em que jovens adultos como você podem viver em paz. Uma resposta exemplar. Faz sentido que ele não diria os adolescentes algo desnecessário. Veja lá. Ele está no walkie-talkie. Espera. É sobre nós? Isso não parece bom. Devemos deixar de uma vez. Amanhã é um dia, então vamos ter uma reunião de estratégia. Conversa em Leblon, ok? Devemos todos pensar nisso amanhã. Os criminosos que se chamam de fãntomas, não são mais. Mas eu acredito que os cidadãos desse país ainda estão vivendo seus dias com ansiedade. Esses escandais apenas aumentam a nossa desigualdade do governo atual. Como cidadão, eu estou enraído. Olha quem está falando. O que significa ser um político com responsabilidade? Trabalhar para um jogo pessoal sem consideração do país é louco. A notificação pública da eleição é amanhã. Mas não importa onde eu vou, as pessoas estão cidadando por Shido. Todo mundo está sendo deceitado tão facilmente. A gente teve umas entrevistas do Shido online e todas elas parecem ser super fakes. Eu dei uma olhada no seu perfil também, mas não pude encontrar nada além de sua posição e histórico-educacional. Atualmente ele tem 53 anos e deixou de ser um homem da Assembleia Metropolitana para ser um representante. Embora ele seja o ministro do gabinete, ele também faz parte do partido governante e gera o partido do futuro, Nito. Peraí, o Shido é ministro do gabinete? Ele foi indicado especialmente nessa posição? Esse é o seu título atual? Aparentemente ele venceu em um concurso em que as pessoas tinham que dizer quem eles iriam gostar de ter como chefe. Até os certos notícias dizem que ele é o mais provável a ser o primeiro-ministro. Se ao menos pudéssemos encontrar um significado nas palavras do Shido. Para salvar esse país que foi tainto por vilãs, reforma social é essencial. Aquele plano de todo mundo fechar um grupo do Zap e gerir o país ainda está de pé. Quais duro esse amor pelo Shido? Eu sei que o pessoal não sabe a verdade sobre ele, mas ainda assim é assustador. É, eu acho que vivemos em um período da história que para americanos, tanto sul-americanos quanto norte-americanos, é bem fácil de entender o que está passando aqui. Olha só para o nosso pôster, cara. Que orgulho de ter ele aqui agora. Nós somos do partido Phantom Thieves. É, só nós sabemos dele, mas... Tenta vestir um capuz enquanto você estiver saindo por aí, tá legal? Para ninguém te reconhecer. Tudo bem. É bom você dizer isso, porque vai ser exatamente o que a gente vai fazer. E... Não tem muito que a gente possa fazer aqui hoje, pessoal. Não podemos sair de noite nem nada. Temos que manter... A poeira baixa. Então, vamos continuar no Leblanc por um tempo. Pegando a nossa plantinha. Ou melhor, fertilizando ela. E... Sinceramente... Não tem mesmo o que fazer aqui hoje. Eu posso... Falar com o Morgana. Ele tem alguma coisa para falar com a gente. Está na hora de mostrar para o Shido quem é que manda aqui. E tirar esse transe que ele causou no público. É... Faremos isso em breve. Mas, por hora... Realmente, não tem muito o que fazer. Então, vamos só dormir. Se ao menos soubéssemos a palavra-chave... É... Bom... Podemos descobrir isso amanhã, numa segunda tentativa, talvez. Ah, olha ela aí. Eu estava falando de você no início do episódio. Ah, minha leitura do futuro disse que você está bem, mas... E eu não estou preocupada. Então, por favor, fala alguma coisa. Relaxa. Eu estou bem. Ah, que alívio ouvir isso. Você só leu, você não ouviu. Você... Parece ter evitado o destino da morte. Porém... Eu não consigo ouvir nada depois disso. Por favor, tome muito cuidado. Vou deixar. Se... Estiverem certo de alguma coisa, eu vou estar te esperando no local de sempre. Mas eu não posso sair por aí, Shihaya. Você não entende. Eu queria te ver, mas... Eu não tenho cinco mil e em sua... Ladra! Como a sua médica, eu gostaria de confirmar uma coisa. Ok, fala. Por favor. Fale comigo quando você ver isso. E aí, Takemi? Eu estou vivo, não se preocupa. Para de me deixar preocupada, por favor. Eu estou feliz que você está bem, mas... Eu fiquei nervosa quando eu vi o noticiário. Bem... Eu estarei na clínica se você precisar de algum remédio. Não tem nada além desse Phantom Thieves passando na TV. Ah, é mesmo. Você não ia se encontrar com o pessoal todo aqui hoje. Vê se termina de comer tudo antes de todo mundo aparecer. Tá bom. Está quase na hora da reunião. Me pergunte se alguém conseguiu descobrir uma palavra-chave. Eu duvido, mas... Vamos ser otimistas aqui, não é? Last one. Diamond Mine. Condições que se encontram. Não é bom. Quanto tempo perdemos? Talvez ele realmente tenha uma barriga. Certo? Isso não é algo que se emociona. Nós sabemos até o dia até o dia em um bairro também. Então você entra as palavras-chave para o navegador Metaverse. Boss, pode você se encarar a TV? Shido pode estar lá. Claro. Goro Akechi. Ele e esse cara estúpido, comprovado. Então, Akechi-san. É verdade que você se desfazou de com a mídia como parte do seu plano de captura os Phantom Thieves? Eu me desfazio por causar um brilhão. Honestamente, isso requeriu muita coragem para abenamente oposar eles quando sua popularidade estava em seu pique. Eu quero dizer... As pessoas muitas vezes lacharam a mim online e o tipo de coisa. Então, foi também o seu plano quando você disse que eles não estavam na culpa depois que sua popularidade desfazou? Isso foi para eles desfazou. Eu poderia dizer que eu aplicava meu conhecimento de profilização. Uma vez que eles perderam o apoio público, alguém que eles pensavam que era o seu maior inimigo lhe deu a mão. Essa é a mesma estratégia que usou no romance. Você não acredita? Por que ele está sendo tratado como um ex-detectivo de justiça? Não é apenas na TV ou na online. Novas, novas, novas... Eu vejo o seu rosto em todos os lugares. No outro lado... Ninguém está esperando a nossa volta no site de fãs. Como... No todo. Os Phantom Thieves são malos. Chido e Akechi são apenas... Eles estão manipulando a informação usando a mídia. Deixando a Akechi, nós vamos voltar a ele mais tarde. Nosso principal problema é o Shido. Há alguns instantes antes que você não conhecia as palavras de palestra? Bem, foi o momento com Futaba. Nós não conhecemos nada sobre ela, então tudo que podemos fazer é fazer conjeções. Então, por que não vamos direto e ver o Shido? Isso é impossível. Ele está envolvido por guardas e seguidores todo o tempo. Não há jeito que os alunos podem receber uma reunião com ele. Bem, nós temos um adulto com nós. Não, isso ainda não é possível. Além disso, isso é muito perigoso um método. Bem, isso é um problema. O que é com o rosto fora? Para todos que se juntem antes de Youngin Jaya Station! Isso não é uma camada de campanha de voto? Oh, certo! Os candidatos estão agora campanhando! Eu me desculpe por a desculpação! Eu sou o Masaioshi Shido! Espera, ele disse só que disse Shido? Sim, ele disse! Eu sou o que ele disse! Ficou sorte! Ha ha! Podemos ir ver ele sem uma reunião agora! Ei, o Ryuji correu para a estaciona! Aqui, corre! Por favor, alguma coisa aconteceu? Você não pareceu bem um momento atrás. Eu espero que o Ryuji não tente nada arriscado. Chamaremos muita atenção se ficarmos juntos. Então, por favor, vá por conta própria, Jack. O responsável pela morte do pai da Haru deve estar aí fora. Por favor, vá dar uma olhada, Jack. Eu vou ficar aqui e esperar. Bom plano. Tá legal. Vamos correr até lá. O Ryuji não deve ter muito tempo. Agora é o momento para reconstruir essa nascida. O que eu devo fazer? Nosso governo está lido de escândalos. E os criminosos têm tomado um forte futebol em nossa sociedade. Tanto um passado desgraçado deve ser descartado. Nós devemos lançar em um novo futuro de sonhos e esperança. Pff. O que você pensa que é pra falar de passado, Shiro? Shiro? Aquele era o Shiro? Ele está aqui? Onde? Cadê ele? Ele parece maneiro mesmo. Vamos lá dar uma olhada. Vocês não sabem de nada. Nós jamais vamos ser com um cara como você no comando. Né não, velho dos gatos? É, você quer me ouvir? É. Eu vi o Shiro algumas vezes enquanto eu andava pela cidade por aí. Embora eu não saia desse banco nunca. Eu pude apertar a mão dele. Seu sorriso realmente deixava uma boa impressão. Tenho ouvido muito desse Shiro desde então. Espero que popularidade não seja de tudo que ele tem a oferecer. É, cara. Eu também espero. E vocês aí? Família tradicional japonesa. Aquele cara era o Shiro? Isso mesmo. Ele é um homem forte e admirável. Ele é mais forte que o papai? Ahn... Não, digamos que sim. O Shiro é um homem e tanto. Cara, você não tem o menor respeito próprio, não é? Tá legal. Vamos logo atrás dele. Ahn... Não, pera. Não é por aqui. É por aqui. Tá legal. Ryoji, eu já tô indo. Eu gostaria que você coloque seu voto por mim. Masayoshi Shiro. Deixe-nos todos sentiremos para um futuro feliz. juntos. Eu espero continuar servindo vocês todos. Esse é o cara? Vocês esperem aqui. Eu vou pegar a informação para nós. Esperem! Ei! Yo, Shiro-san! Seguindo! Eu só quero falar com ele por um minuto. Ele é um homem ocupado. Ele é um homem que vem pra nós. A gente tem um homem que conhece a gente. Ele é um homem que vem pra mim. Ele é um homem simples. Ele é um homem que conhecemos na frente da sala. Oh, eu me desculpe. Então você pode falar em frente de outras pessoas se você não vai se acima de em unha? Rápido, rápido, rápido! O que você está falando? Aquele moron! Vamos, parla! Mas esses caras... Ei, garoto, você não quer saber o que acontece quando você me atravessou. Parece que a base de clientes mudou desde que eu estava aqui na última vez. Se eles começaram a cuidar de um dia. Não me importo. Não me importo. Você está perdido, garoto. Coelho, prato! Eu sou! O que você está olhando? Não me importo. Esse país está cheio de crianças sem dúvidas. Eu me preocupo com o futuro do Japão. Deixe eles ir. Minha próxima reunião está chegando. Minha próxima reunião está chegando. Que pedaço de mal. Então, o que você acha depois de ver ele em uma pessoa? Espera! Ele é o perigo que você nos disse antes? O mesmo cara! Para verdade? Seria? Você está certeza, não é? O Shido é o outro que arruinou a sua vida. Caramba! Eu não acredito. Vamos lá, ok? Ok. O Shido é o cara que te levou? O que tipo de fãs trouxeram vocês dois juntos? Vamos lá, ok? Vamos lá, ok? Vamos lá, ok? Vamos lá. O que diabos está acontecendo aqui? O Shido já era um político, então. Mas ele subiu um estudante e arruinou seu futuro? Ele deve ter levado algumas regras para que o nome não seja mencionado. Além disso, ele também teria que forçar essa mulher a fazer uma declaração falsa. Ele faria nada. Nós estamos falando de um homem que pediu um golpe dentro da estaciona de policiais. Ele não pode ficar tranquilo até que ele se derrota quem ele opõe. Não importa o quão trivial, ele sempre foi assim. O que tipo de fãs trouxeram? Os filhos são o futuro, meu ass! O que ele está dizendo e fazendo são completamente diferentes! Mas agora que nós descobrimos quem fez isso, não pode algo ser feito sobre o seu registro? Uma vez que os tribunais fizeram uma declaração, retornando essa decisão será difícil. Não será possível, mesmo se a prova de inocência é apresentada, e o Shido admite aos seus crimes. De qualquer forma, precisamos provocar uma mudança de coração em ele. De qualquer forma, o Shido e a sua verdadeira face são completamente diferentes. Isso é além de hipocrítico. É como se ele é uma pessoa completamente diferente. Ele fala sobre o bom do país. Isso me faz me perguntar o que realmente está na sua mente. Esse homem é cheio de ambições para crescer no mundo. Ele só pensa sobre os jovens como camadas para o seu sucesso. Ele se comporta como um homem elitivo enquanto olhando para outros. Isso é o pior. Eu assumo que a palavra clave para o que ele acredita que o Direito é o Direito, também será despecável. Deve ser algo que é autêntrico e completamente diferente da política. De qualquer forma. De qualquer forma, alguém como ele precisa ser puniado assim que possível. Vamos voltar para o Direito de Dieta novamente, logo depois da escola de amanhã. Eu acho que vamos conseguir isso agora. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma, ele não vai chegar a qualquer lugar. Nós temos que fazer isso. Boa ideia. Vestir o seu uniforme daqui para frente. Ah, sério? Eu gostava tanto dessa roupa. Bem... Fazer o quê? Eu não posso escolher minha roupa aqui nesse jogo, infelizmente. Bom... É! Mas sai o Shishiro no fim das contas. Era o cara que apareceu no primeiro episódio. Uau! Quem diria? Vocês sabiam disso? Nós temos um outro motivo para lutar agora. Meu sangue está fervendo! Vê isso daí no médico, Mona. Você é um gato. Você não devia ter o seu sangue fervendo. Ó. Vamos aproveitar nosso último dia de capuz. E falar com o Shishiro aqui. Sinta-se livre para andar no café o quanto quiser. Eu sei que não é muito, mas... É o mínimo que eu posso fazer. Eu sei, Shishiro. Já está de bom tamanho, sério. Ajuda que o Shishiro nos dá aqui é... É impressionante. Não, eu... Eu não quero estudar não, Mona. Quem precisa estudar uma hora dessas? Eu estou morto. Eu vou ler. Eu vou consumir um pouco de cultura. Enquanto eu estou no purgatório. Pelo menos é como as pessoas deveriam encarar isso. Então... Até mais, Shishiro. Obrigado pelo tempo. Eu realmente não tenho o que fazer. Por isso que eu estou lendo. E... Aumentando minhas habilidades com o taco. Vai que eu preciso dar... Uma tacada na cabeça do Shishiro! Eu... Eu preferia dar no Aket, cara. Sério. Vai ser tão legal ver o Aket no futuro e falar... Ei, ei! Olha eu aqui! E dá uma tacada de beijão na cara dele. Bem, eu acho que você devia dormir. Porque você está cansado e tudo mais. É. Amanhã temos um longo dia. E olha ele aí. O prédio da dieta. Nosso próximo grande objetivo. E tem os japoneses passando. Todos com escoliose. Impressionante, cara. Vocês não trabalham... Demais, não? Essa daí é normal. Tudo bem, então. Eu estive assistindo o noticiário ultimamente. Você não está orgulhoso de mim? Ah, bom... Você não fica com esperança do Aket aparecer lá? É. Não que eu te culpe. Ele é um verdadeiro herói. Eu acho que uma só existido é até mais incrível ainda. Ele é o primeiro político que eu acredito de verdade. Ah, eu sei do Shiro-san também. Parece que ele quer melhorar o país, não é? Eles não conseguem ver que ele está mentindo para eles. Nós temos que fazer alguma coisa. Né? Nessa cena que por algum motivo não foi dublada. Quanto a do Riyud foi. Vai entender. Ah... Não é verdade que o líder do Splatout Thieves morreu, não é? Ele ainda não sabe. Não se preocupa, Xenia. Ah, ainda bem. Sem chance de Splatout Thieves serem derrubados ou derrotados. Tanto faz, é sinônimo. Cara, é um anível vir que está tudo indo bem. Bem, se precisar de alguma coisa, eu estarei no fliperama. Só isso? Ok. Porque... Eu acho que os nossos convidantes gostam de aparecer de vez em quando. Vou falar neles. Ah... Eu espero que... Isso não seja checkmate. Não. Não se preocupa. Na verdade... É um reverse pin. Que eu não sei traduzir isso para português. Uma grande reviravolta, alguma coisa assim. Ainda bem que está tudo bem. Você é um péssimo aluno, sabia? Esconder as suas peças não é permitido. Ha! E o que você vai fazer com esse péssimo aluno? Bem, se precisar de alguma coisa, eu estarei na igreja. Eu tenho mais uma mensagem do Yoshida também. Uh! Ah... Os Phantom Thieves têm aparecido bastante no noticiário. Então... Eu estive me perguntando como que você está. Você... Vai desistir de alcançar o seu objetivo? Nah... Eu estou bem. Então você está bem? Ah... Isso é um alívio. Eu estou esperando grandes coisas dos Phantom Thieves. Mas... Se precisar de alguma coisa, eu ficaria feliz em ajudar, meu... Camarada. Hmm... Parece bem estranho ver você por aqui em dia da semana. Ainda mais com esse uniforme. Você vai sair hoje, não é? Céus... Gosta mesmo de correr riscos, não é? Ouça. Vê se ninguém repara em você, tá legal? Hum... Nós temos que fazer alguma coisa com a palavra-chave dessa vez, com certeza. É... Nós vamos. Eu espero. Os guardas de segurança se tornaram desesperados de nós a última vez. Então nós não podemos ficar aqui por muito tempo. Mas ainda não temos um golpe. Você acha que é uma barreira, depois? Onde foi o seu entusiasmo de ontem? Onde foi ele? Ah, desculpa. O verdadeiro jogo começa com 2 ounces. Certo de conversa. Você deveria apenas pensar sobre a palavra-chave. Os cidadãos são secundários. Ele só importa sobre o seu próprio bem-estar e sobre o dos seus caras. Ele quer se tornar o Prime Minister. Mesmo se isso significa desespero em outros. Desenção... R$$$$$$... Ei... Você pode pensar em algo, baseado no que você ouviu dele? Não importa se você ouviu. Não importa se você ouviu. Incompetentos como você precisam escutá-los e seguirem onde eu estarei este país. Estarei? Estarão de empolgadas? Eu tol. Estarão de empolgadas? Estaria uma pequena torta. Estaria uma equilibrada? Estaria uma equilibrada? As bairros de dietas estão sendo um ladrão? Estaria uma equilibrada? As bairros de terra. Estaria de empolgadas. Oh, ch-shut up! Vamos rápido e entrar! Estamos seguros da vista do guarda? Fique perto da ponte, só em caso. Ok, faça isso. Começando a navegação. Qualquer coisa mudou? Nós entramos, certo? Os guardas de segurança parecem que estão saídos, mas é difícil de dizer para certeza. Parece que é parecido com o que aconteceu com o palácio de Cis. Mas essa vez, o bairro do guarda permanente não se muda. A porta não foi aberta antes, mas... Espera, olhe! A aparência de Mona é diferente! Isso significa que estamos definitivamente em um palácio. Vamos, vamos lá. Como é que se veja lá? Veja alguma coisa? Não, é totalmente normal. Eu vou ver. O que é? O que é, Futaba? Futaba? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que... A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos invadir o палice de Masai On Shishiro Nosso arco inimigo E conquistar a nossa vingança Impedindo que esse país se afunde enquanto ele sobrevive Até lá!